Somos super-heróis! Super Cláudio em ação! Eu sou Super Júpiter! Uau! Isso é incrível! E com os nossos super-poderes nem precisamos de roupa de astronauta! Eu sou a Super Luna! E sou super rápida! Uhul! Essa é a melhor experiência de todas! Uau! 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 Voyager! Uau! Super-heróis! Essa é nova! O que a Voyager tá fazendo aqui no nosso faz-de-conta? Faz-de-conta? É! A gente pediu pra ser heróis super-velozes! Ah! Tá explicado! Não sabiam? Eu sou a nave espacial mais rápida que existe! Então você viaja na velocidade da luz? Não! Ninguém viaja na velocidade da luz! A luz é a coisa mais rápida do universo! Mais rápida que um carro? Uhul! Que um avião? Uhul! Que um jatinho? Uhul! E que um foguete? Uhul! Mais rápida do que eu! Ah! Mas eu aposto que você não é mais rápida que a gente! Aposto que sou! Aposto que a gente chega no Sol antes do que você! Mas o Sol fica muito longe! É aproximadamente oito minutos luz da Terra! Vai dizer que você não aguenta oito minutos correndo! Minutos luz! Eu disse minutos luz! Na nossa velocidade vai demorar muito! Querem ver? Assim se propaga a luz! Volt, 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 volt. Assim se propaga a luz! Em um só segundo da Terra a Lua Se propaga a luz e assim continua Em oito minutinhos da Terra ao Sol Se propaga a luz O Sol é como um farol Fogo, 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 sim, luz Assim se propaga a luz Medidas cosmonômicas para calcular Distâncias astronômicas temos que inventar Coisa mais veloz nem dá pra imaginar Passado e presente podem se misturar Onde vamos, assim, luz Assim se propaga a luz Voyager, a gente já tá chegando? Ainda não! Como o Sol mora longe daqui, hein? É, oito minutos luz não é pouca coisa, não E a estrela mais próxima fica mais ou menos quatro anos luz Já imaginou isso? Eu também tenho quatro anos luz Não, Júpiter, anos luz é uma medida de distância Isso mesmo, Luna! Isso quer dizer que demoraria quatro anos mesmo viajando na velocidade da luz? A maior velocidade de todas É quase 40 anos de um furão